E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro. Vou tentar jogar o tal do Brawl Stars novamente. Primeiro eu até consegui algumas vitórias. Achei estranho, mas consegui. Agora vamos tentar fazer uma outra jogatina com o nosso amiguinho urso ali, o Nita. Vamos ver como é que é jogar com ele. Ele chama o ursão ali, vamos dar uma melhorada, já que temos a possibilidade. Beleza, vamos selecionar o Nita. Agora vamos jogar com ele uma partidinha. Não sei ainda selecionar modos de jogo e tudo mais, então vamos no que o jogo nos oferece. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, quem puder deixar o like eu agradeço. Vamos ver como é que é a função do Nita. O ataque do Nita a princípio é bem de perto, né? Pelo que eu estou vendo. Ele é um ataque curto. Deixa ele recuperar minha vidinha. Ai meu Deus, armei o urso, armei o urso. Deixa o urso bater lá um pouquinho. Recuperei minha vida, estou com zero diamante. Tá, o nosso time está com três. Meu urso está lá correndo. Deixar o povo se matar um pouco. Vou pegar um diamantezinho, né? Só para não dizer se vai, não fez nada, Fernanda. Eita, pomba. Tem um bagulhão ali, não sei nem o nome dos player. Vou chamar o urso, chamo o urso. Tem uns que chamam o Hugo, né? Eu chamo o urso. Ai, peguei um diamantezinho, rapaz. 5x5, atapar ele o bagulho. Meu ursão está lá tomando dano, coitado. Ah, diamantezinho. Acho que é gema que chama ele, não é diamante. Ai, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vai lá ursão. Opa, opa, vou pegar mais um diamantezinho. Vai, vai, vai. Ai, contagem regressiva. Ai, meu boneco é muito lerno. Ai, meu bonequinho. Ai, meu bonequinho, estou muito lerno. Vamos esconder, 12 a 0. Corre, 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 corre. 13. 13, 12 a 0, 12 a 4. Ai, rapaz, está vindo os bichos. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. 3, 2, 1, já era. Boa, pessoal, vencemos. É, rapaz, se vocês ouvirem vozes do além aí, É, os vizinhos que passam falando no alto-falante do WhatsApp aí. Vitória, como é que é? Nita. Nita não é tão ruim. Ou eu que dei sorte. Vamos ver, de repente meus adversários ainda são todos fraquinhos. Beleza, conseguimos dar vitória com o Nita. Bora, bora. Opa, nível 4. Ganhei alguma coisa? Ah, ganhei uma caixinha. Vamos ver. Ainda estou aprendendo a fazer essas funções de caixinha. Tipo os baús do Clash Royale. O Poco. Ganhei um Poco. Ganhei mais moedinhas da Shelly. O Nita que a gente está usando. Ah, mais um eu conseguia melhorar o Nita. Beleza, vamos... Bora para mais uma partidinha. O Nita. Ele tem um ataque a princípio, pelo que entendi, mais curto. E o especial ele larga o ursão. Aqui o... Agora os times estão bem variados. Eles têm lutador de luta livre. A gente tem o Poco. Temos a Shelly parada. Ai, ai. Um dos players parou ali. Mas tem uma luta livre da vida ali. Boda! Boda, 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 boda! Hey, hey! Tchau, tchau. 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 Tchau.